Agora todos os dias, milhares de pessoas enfrentam congestionamentos nos principais acessos a Porto Alegre. São motoristas e passageiros que perdem compromissos, chegam atrasados e acabam, claro, irritados com essa situação toda. São os chamados gargalos do trânsito. E nós vamos mostrar os principais. Hoje a nossa equipe esteve na entrada da capital pela avenida Castelo Branco. Agora são 8 horas da manhã e esta é a situação aqui na Freeway, próxima à Arena do Grêmio, em direção ao centro de Porto Alegre. Trânsito completamente congestionado, principalmente quem sai da rodovia do parque em direção a Castelo Branco. De segunda a sexta-feira, este trecho recebe o trânsito da região metropolitana e do funilar e vai ficar congestionado novamente. Muda o núcleo isso aqui, não adianta fazer obra passada, senão faz direito. Estamos chegando agora no centro de Porto Alegre, rodamos 5 quilômetros em 26 minutos. E isso acontece diariamente aqui na capital gaúcha. Este engenheiro diz que a solução para o problema é a ampliação da avenida Castelo Branco. Mas não é tão simples assim. Ao lado da via estão o Cais do Porto e os trilhos do Trens Urbi. Temos que ter um planejamento, não adianta fazer uma obra e transferir o congestionamento. Então o planejamento deve ser de longo prazo, de médio prazo, para que a solução seja a melhor possível.